Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão os preparativos para a próxima safra de verão 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Alva de Domênico, ele que é presidente da ProSoja de Santa Catarina, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Alexandre, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, é um grande prazer ter no Notícias Agrícolas, poder compartilhar com todo o Brasil as notícias, o que acontece no cenário, no agro brasileiro, nas mais diversas regiões de norte a sul, de leste a oeste. Alexandre, como é que o produtor aí de Santa Catarina está se preparando, está se planejando para o início dessa nova safra que já está chegando por aí? Olha, já tem muita gente plantando milho aqui em Santa Catarina, bem avançada, acredito que em torno de quase 40%, pelo menos aqui em Campos Novos, na cidade onde eu vivo, deve estar já a safra de milho transcorrendo, aproveitando, amanhã tem uma chuva boa, uma chuva grande, nós viemos de três invernos mais secos, invernos que com poucas águas, então esse ano choveu, mas foi na medida, não foi mais chuva para mexer, para movimentar as sangas, movimentar os rios, mas amanhã promete ter bastante chuva. Os preparativos já estão bem, essa semana já termina o nosso vazio sanitário, a partir do dia 15, então quem quiser plantar hoje já pode, já tem que estar emergido o dia 15, mas Santa Catarina é um plantio muito tímido, acredito que se tiver alguma coisa de plantio de soja, insignificante na região, no extremo oeste de Santa Catarina, que é um lugar mais quente, para poder depois fazer milho, ou vice-versa, aí plantar o milho antes já, em final de agosto, depois soja, mas enfim, é muito pequeno ainda, o pessoal está se preparando, está bastante animado, acreditando que vai ser uma safra boa, chovendo bem, apesar dos últimos anos não ter sido bons de chuva, enfrentando algumas estiagens, mas os preparativos já está tudo ok, com quem eu tenho conversando, tenho visto que o pessoal já está com os fertilizantes na lavoura, já está com os produtos, as áreas já estão dessecadas, só esperando mesmo o melhor momento para largar a semente na terra. É, Alexandre, só para a gente entender direitinho, dividindo um pouco as safras nesse primeiro momento, o milho, você comentou, o plantio já avançando, quais são as expectativas para essa primeira safra de milho, a gente deve ter aumento de área para o milho aí no Estado? Não, eu acredito que não, o aumento em Santa Catarina, muitas áreas quase 100% solidificadas, então, quando há um aumento de milho, há uma diminuição de soja, há um aumento de soja, diminui o milho, mas sempre na mesma proporcionalidade e não influencia tanto aquilo que nós temos. Hoje, em Santa Catarina, nós devemos plantar em torno de uns 750 mil hectares de milho, desses 750 mil hectares, nós temos uma grande peculiaridade aqui no Estado, nós temos mais de 300 mil hectares de milho que é para a silagem, a bacia leiteira do oeste de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, é muito grande, muito significativa, então esse milho é plantado para a silagem. E o soja, nós devemos ficar também em torno de uns 730 mil hectares, 2 milhões e meio de tonelada, deve ser a nossa safra, a estimativa da nossa próxima safra, também fica na mesma quantidade. O que nós vemos em Santa Catarina, trabalhando e conversando bastante com a Secretaria de Agricultura, é o incentivo da cultura de inverno, várias culturas, aveia, centeio, cevada, e partir para a silagem da cultura de inverno, para que esse milho que vier a silagem antes possa ser colhido para entrar no mercado, para abastecer a agroindústria catarinense. Então, tem um trabalho muito forte nas culturas do inverno, principalmente para usar como silagem, já a Epagri pesquisando, Embrapa, entidades privadas, para que isso aconteça e se torne uma realidade. E aí, Alexandre, voltando agora para a soja, quando é que a gente deve ter um plantio substancial, o início para valer dessas atividades no Estado? Olha, a partir de 10 de outubro, deve ser mais significativa, com mais corpo, as nossas plantações. A nossa região aqui de Campos Novos, nós estamos a quase mil metros de altitude, como a maioria das regiões produtoras do Estado são de bastante elevado aqui, os campos de cima da serra. Então, nós devemos ter, a partir do 10 de outubro, esse plantio significativo, esse plantio robusto, criando corpo e indo até novembro, 15, 20 de novembro, a janela do nosso plantio aqui em Santa Catarina, algumas áreas como Lages, Lebon Regis, Friburgo, um pouco mais tarde, iniciando a partir do dia 20, 25 de outubro, em função do clima. E, Alexandre, olhando para as questões de mercado, como é que estão as vendas para essa próxima safra, o produtor aí em Santa Catarina conseguiu adiantar alguns negócios? Olha, o Brasil mudou muito a nossa forma de negociar, em Santa Catarina não poderia ser diferente, nós viemos de uma cultura que se negociava muito pouco antecipado, até 10 anos atrás, nós não tínhamos esse hábito de vender, de travar soja, e hoje mudou bastante. Então, hoje o produtor, ele cuida da porteira para dentro, mas cuida também muito do mercado lá fora, que você tem que cuidar, colher bem, mas tem que também saber vender e saber aproveitar. E o produtor catarinense hoje, ele aproveita, então faz relações de troca. Eu tenho que vender tantos sacos de soja para comprar o meu fertilizante, eu tenho que vender tantos sacos de soja para comprar a minha semente. Então, acredito que o produtor catarinense vem fazendo o travamento dos seus produtos e deixando com que a lavoura se torne aquela parte essencial já arredeado e daí para frente ele vai especular aquilo que ele pode agregar nos seus grãos. E aí, Alexandre, você comentou nessa expectativa de 2,5 milhões de toneladas de produção. Quando a gente olha para as previsões, para os mapas climáticos, para essa safra, pelo menos por enquanto, vai mostrando um clima favorável para chegar nesse objetivo ou tem alguns problemas aí pela frente, já que já pode ser identificado? Olha, por enquanto não tem nada, tem alguma coisa de laninha que pode ocorrer, mas hoje o que nós temos que estar preparado como produtor? Nós temos que estar preparado para o pior, para a estiagem. Como que você se prepara por isso? Com sementes de alto vigor, de alta germinação, com palhada na terra que possa aguentar 20 dias de estiagem, enfim, todo aquele preparo que o produtor sabe fazer e faz com excelência. É a história da soja sustentável. Hoje, Santa Catarina é exemplo em sustentabilidade, porque primeiro nós somos pioneiros no plantio direto, junto com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, região do Sul. E segundo, nós estamos cuidando do solo. E quando você trabalha com excelência, você trabalha para estar pelo pior, para ter uma estiagem, para ter coisa. O que vem é vantagem para você, produtor. Então, nós estamos preparados para encarar a estiagem. O produtor catarinense mudou muito e a tecnologia e o cultivo do solo é esse grande benefício e essa parte de sementes também, que nós avançamos muito e temos condições, temos sementeiras cooperativas que fazem sementes em Santa Catarina, de excelência para o Brasil inteiro e para o mundo. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário pré-safra aí no estado de Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês, com o Notícias Agrícola, poder informar um pouco sobre o nosso estado de Santa Catarina, esse estado pequeno em território, mas grande em produção e grande em gente que trabalha. Um abraço, um bom dia a todos e uma boa semana. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra por aí. Até a próxima. Com certeza, um grande abraço. Esse, o Alexandre Alva de Domenico, ele que é presidente da ProSoja de Santa Catarina, conversou com a gente para mostrar como é que estão os preparativos para o início do plantio da safra de soja 2021-22 lá no estado catarinense. Alexandre destacando que o produtor já tem a possibilidade de iniciar o seu plantio nesse momento, mas a expectativa é de que essas atividades comecem mesmo para valer a partir do dia 10 de outubro, com condições de clima mais favoráveis e o produtor bem preparado, bem planejado. Os fertilizantes estão nas lavouras, os insumos todos já entregues, produtor já preparado para iniciar assim que tiver, boas condições de clima, de chuva, de umidade e pensando em boas produções, boas produtividades. O Alexandre destacando que a expectativa dá a ProSoja de Santa Catarina para essa safra 2021-22. É o plantio de 730 mil hectares de soja e uma produção de 2,5 milhões de toneladas. Essa expectativa caso tudo ocorra dentro do previsto, dentro de condições favoráveis para o desenvolvimento dessas lavouras. Claro que a gente vai acompanhar tudo isso bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades da Safra. Outra safra é de verão 2021-22, o plantio do milho. Esse sim já começou, já avançando bem no estado, cerca de 40% do total plantado até o momento e aí os números, as perspectivas da ProSoja mostrando 750 mil hectares plantados com milho. Desses 750 mil, 300 mil para silagem, 250 mil para o milho em grão. E o Alexandre destacando o projeto, o trabalho que as entidades lá do estado vêm fazendo para fortalecer o plantio das safras de inverno, como aveia, como cevada, como centeio, para justamente destinar essa produção de silagem com essa safra de inverno e aproveitar esses hectares de milho da safra verão para vender no mercado, para fazer exportação, para fazer as suas vendas e conseguir mais rentabilidade. Esse é o projeto, o planejamento de futuro das entidades do agro lá em Santa Catarina. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no canal.